Olha o barulho de água corrente aí ó, pra colocar no canto do escuro e ó, praia clássico E aí 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 Baixa aí e coloca pro seu curió, baixa e colhe o áudio e coloca aí pro seu curió aprender a cantar com esse som de intervalo de canto pra canto, no intervalo de 15 minutos, pode baixar e colocar que tá sensacional, dá uma olhada aí E aí E aí E aí E aí